Em ti, lá te restou, me aceito cantarei, mas em mim o meu bem. Amém. 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 As crianças estavam tão felizes e um falando para o outro que eles já estavam até querendo saber quanto que era o próximo, né? Então isso é um motivo de muita alegria para nós. Que não foi um trabalho de cada um, foi um trabalho de todo mundo, né? E que Deus, o nome de Jesus foi exaltado. E isso a gente fica muito feliz. Eu vou pedir para a irmãs e lá estão orando pelos pedidos, né? Senhor Deus e Pai, nós te damos por mais este dia que nos desce. E com mais o seu pôr de andada, Pai, nos dá, de podermos estar mais uma vez depositando no Teu oração os nossos pedidos e os nossos pedidos. Obrigado, Senhor Deus, nesse momento. Eu agradeço a todos os pedidos, a todos os pedidos, a todos os pedidos, a cada hora que ele me dê. Que o Senhor possa, Pai de amor, estar abençoando e não somente nós que estamos, mas também, Senhor, cada um será com Deus que se encontra, fazer da sua vontade, com o teu querer, onde quer que esteja, meu Deus. Que o Senhor esteja acompanhado e semelhante, que se estivesse, meu Deus, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar em eternidade. Que o Senhor possa pagar o amor, estar visitando o Senhor, convocando os insolentos de Deus, meu Deus, e mostrando, Senhor, a cada um. O Senhor, a mim também está presente o Senhor Deus, e que eles possam abrir, apesar dos momentos que estão passando, estarem te convocando também, de ser feliz, Senhor. Ao Pai de amor, eu te peço também, meu Deus, por aqueles que se encontram, está crescendo, meu Deus, que o Senhor possa estar também visitando, meu Deus, sabendo que eu vou dar o primeiro amor, Senhor, e estar com o pecado, meu Deus, na tua vontade, para eu te convocar, o Senhor, que o Espírito é verdade, meu Deus. Para que, hoje, eu peço desse ponto, meu Senhor Deus, com cada pedido, que a maturidade, meu Deus, essa família, Senhor, que perdeu o seu ente querido, que o Senhor possa estar confundindo, com o Senhor, cada um do Senhor, e eles possam, Senhor, aqueles que perdem a nossa fé, antiga, o mundo do seu ser salvador, possa, nesse momento de dor, ter um ponto contínuo, Senhor, possa estar me pegando a sua vida, com as duas palavras, para que possa, Senhor, um dia, estar com a tua glória, e o amante também, meu Deus. Eu peço, Senhor, Deus, que o Senhor se encontre em viagem, que o Senhor esteja nesse momento, guardando todos os momentos, assim como o Senhor falou, ainda tem, Senhor Deus, no ano dos feriados, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, que bata a tua proteção, Senhor Deus, para o seu mar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo público que tivemos, ontem, hoje, pela vida, Senhor, para aquelas crianças, que tiveram a oportunidade, de ouvir a tua palavra, Pai, que, apesar de eles não assimilarem tudo, Senhor, mas que a sementinha, que o menor que seja, eles tenham ficado em seus corações, possa germinar, Senhor Deus, e eles possam vir, a ser servos, fiéis, a vida, que o Senhor são as primeiras, que estão levando a ouro, Senhor Deus, aquilo que aprendemos, vai dar o primeiro, para aprender de Ti, ó Pai. Abençoa esse mundo, que estamos prestando a Ti, Senhor, que te dê conosco, que dê a tua paz, que dê a tua vida, e que tudo que nós ouvimos, ó Deus, nós gostamos, não apenas de olhar para nós, mas gostamos também, através da nossa vida, estar nos transmitindo, aqueles que estão com Deus, meu Deus. Mais uma vez, eu peço que o Senhor vai, para cada pedido, que Senhor, daqueles que foram falados, e também, aqueles que não foram, Senhor Deus, visitados, mas o Senhor conhece, o coração de cada um de nós, sabe, que as possuições de Deus, e eu peço ao Pai, que o Senhor está atendendo, de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, as mãos de escutura, abençoe a vida do céu, e a caseira mensagem, e continue conosco, para que nós possamos, cada vez mais, nos colocar nas tuas mãos, para estados, de ser filhos, em Deus, o Senhor realmente, merece ser perdido, e merece ser louvado, porém, o Senhor, e o Senhor, em nome de Jesus, está no nome de Jesus. Mãe, 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 Boa noite, boa noite, vamos, como só foi falado, nós estamos com ele, das crianças, né, como meio das crianças, nós também temos o nosso tema, e neste momento, nós estaremos falando, o nosso tema, e a nossa diferença, peço que toda a gente, se coloque em pé, e nós vamos ler, o nosso tema, neste momento, vamos lá, a vida com Jesus é colorida, divisa, então, disse Jesus, deixem o fim das crianças, e não as inversas, pois o reino dos céus pertence, a missão serenita,